O Tribunal Superior do Trabalho está de portas abertas para receber turistas. Sempre aos sábados, os interessados podem participar de uma visita guiada e conhecer um pouco mais da história da justiça do trabalho do Brasil. O prédio projetado por Oscar Niemeyer reúne histórias e obras de arte que agora estão ao alcance do público. Desde o último fim de semana, o Tribunal Superior do Trabalho entrou no círculo de pontos turísticos e culturais de Brasília. Nós queríamos um pouco divulgar o que ele tem por dentro, o que ele traz de história e com isso abrindo as portas a toda a população de Brasília e do Brasil nós podemos fazer com que se conheça cada dia mais a história da justiça do trabalho desde 43 com a CLT. Com visitas guiadas sempre aos sábados, os visitantes passam por nove pontos do tribunal. Como o plenário da alta corte trabalhista, o Salão Nobre Papa Leão XIII, os jardins suspensos e o gabinete presidencial. Por todos os lados, o visitante terá a oportunidade de conhecer inúmeras obras de arte como os painéis de atos-bulcão. Eu achei muito interessante, achei que é essencial ter essa abertura, essa oportunidade das pessoas conhecerem as instituições do Brasil. Uma ideia muito boa do TST, abrindo as portas para a população conhecer tudo aqui, achei maravilhoso. As visitas guiadas ocorrem todos os sábados em dois horários, das três às quatro horas da tarde e das quatro às cinco horas da tarde. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail tstportasabertas.tst.jus.br